Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Deolane Bezerra moveu uma ação contra o Google Brasil após seu nome aparecer em um termo pejorativo em pesquisa no site. Nesta quinta-feira, dia 25 de maio, a advogada revelou o resultado do processo em suas redes sociais. Ao pesquisar o termo bafuda, o nome de Deolane Bezerra era exibido como resultado da pesquisa. Diante disso, a ex-participante de A Fazenda decidiu processar o site, solicitando a remoção e a desvinculação do termo com seu nome. O juiz acatou o pedido e notificou o Google para resolver o problema. O documento divulgado por Deolane dizia A exibição automática da imagem da autora, quando o termo bafuda é pesquisado, parece ser um abuso e uma exposição indevida da intimidade da parte. Sendo assim, o juiz estabeleceu o prazo de cinco dias para a remoção do nome de Deolane Bezerra nos resultados da busca pelo termo bafuda. O Google ainda pode recorrer se desejar. No entanto, a influenciadora celebrou o primeiro resultado, marcando sua advogada na postagem. Até o momento, o termo ainda é associado ao nome da ex-fazenda quando pesquisado no Google. Lembrando que o apelido foi dado por Débora Albuquerque durante uma das brigas entre as duas na Fazenda 14. Então é isso, pessoal. A ex-fazenda Deolane Bezerra comemorou o primeiro resultado da briga com o Google. E você, o que acha dessa situação? Deixe o seu comentário sobre o assunto e se inscreva no nosso canal para continuar recebendo mais notícias dos famosos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. E aí Tchau.